E ao vivo o nosso programa deste domingo, chegou a hora da brincadeira do auditório. Você sabe que a gente sorteia sempre três integrantes do auditório que tem que vir ao palco e encaram alguns desafios. Vamos ver como foi o ensaio da Renata que esteve aqui em nosso auditório. E ela teve que aprender o gingado da dança do ventre. Vamos ver o vídeo. Para sair do programa com cinco mil reais, Renata tem que mexer o quadril ao som da dança do ventre. Renata segue para a academia e ganha um presentinho da professora. Antes da gente ensaiar, vou pedir para a Pathy trazer um kitzinho de alguns acessórios necessários para a aula. Vestida a caráter, o ensaio começa. Amor, vamos lá. Tem que soltar um pouquinho mais o quadril. Tá bom que ele ainda está preso. Lembra que eu falei da postura? Cuidado! Desce. Opa! É, pelo visto, as dificuldades estão só no começo. Movimento de mãozinha. Uma com uma mão só para ficar mais fácil. Círculo. O movimento das mãos parece que deu certo. Já o requebrado do quadril. Um lado para o outro. Passo um. Não. Desce a gente tem que trabalhar bastante. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Eu cheguei a pensar que ela tinha um pouco mais de molejo. Eu vou ter que me esforçar bastante para me conseguir. Com o passar do tempo, o ensaio fica cada vez mais puxado. É assim não. Calma. Respira, você consegue. Para aliviar a tensão, Renata é surpreendida com um show de dança. Renata fica encantada com a agilidade da professora. Agora, será que ela vai conseguir colocar em prática tudo o que aprendeu nos ensaios? Pois é, olha, parece fácil, mas não é. Ela esteve em nosso auditório, foi sorteada, ensaiou. O nome dela é Renata. Pode entrar, Renata. Vamos ver. Boa sorte, Renata. Boa sorte. Concorrendo a cinco mil reais para medir. Renata nunca havia dançado a dança do ventre. É a primeira vez. 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 É a terceira vez. É a primeira vez. Amém. Aê, vem cá, vem cá, Anora, vem cá. Olha só como a Renata foi bem. Parabéns, Renata. A Anora é que foi a instrutora dela, a mestre dela, né, Anora? Sim, eu estive ensaiando com ela todo esse tempo. Renata, o que é mais difícil fazer uma das duvens? Eu acho que foi o giro, que é um pouco complicado. O que é giro? O giro que eu dei aqui com o véu. Com o véu é mais difícil? É, é mais difícil. E a dança do ventre, não tem que mexer o ventre assim, parecendo que é uma cobra? Sim, é bem complicadinho mesmo. Os movimentos ambulatórios são bem complicados. Os oito... Faz um pouquinho pra gente aí. Dutra, coloca o sonar. Vamos ver, vamos ver a professora demonstrando. Vamos ver. Os movimentos ambulatórios são bem complicados. Os movimentos ambulatórios são bem complicados. Muito bem, muito bem. Eu acho que a Renata foi uma excelente aluna. É ou não é? Renata, não sei se você vai ganhar os 5 mil, mas pelo menos você fez uma belíssima apresentação. Vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Pode aguardar lá por enquanto. Obrigado. Vamos ver quem vai... Vocês é quem decidem, hein? Quem leva 5 mil reais pra casa. Primeiramente, vamos ver a opinião de vocês. Os aplausos do nosso auditório para a candidata número 1, a Renata, que dançou a dança do ventre. Não tem aplausos pra ela? Vocês estavam aplaudindo porque eu pedi ou por vocês gostaram dela? Gostaram dela? Os aplausos do auditório para a Gabriela Palhacinha. Os aplausos do auditório para a Valéria. Pelo que eu entendi, ganha 5 mil, a Renata. Parabéns a todas as participantes. Parabéns pra você e a Renata. Obrigado, parabéns, Ana. Obrigado. Olha, agora nós vamos conhecer os profissionais da semana que vem, hein? Obrigado. E aí... E aí...